A classificação croata para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar foi muito comemorada do lado de fora do estádio Aljanub nesta segunda-feira. A festa dos europeus não mostrava a tensão vivida durante um 1x1 com o Japão em uma partida de 120 minutos, contando a prorrogação e disputa por pênaltis, em que brilhou a estrela do goleiro Livakovic. Eles são uma equipe incrível e, honestamente, em um ponto eu tive um susto de que poderíamos perder o jogo, porque eles são realmente bons. Sei que eles vão voltar maiores e mais fortes da próxima vez. Estou muito feliz. Eu estava muito nervosa. Livakovic fez um excelente trabalho. Realmente fez um trabalho incrível, salvando três pênaltis. Então eu estou absolutamente em êxtase. E vamos ver se conseguimos uma repetição e talvez até mais do que em 2018. O adversário da Croácia na próxima fase da Copa também foi definido nesta segunda-feira. A atual vice-campeã do mundo vai encarar a pentacampeã seleção brasileira, que no estádio 974 goleou a Coreia do Sul por 4 a 1. Você é japonês? Eu sou japonês. Japonês. Ok. Muito obrigado. Tchau. 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 Amém.